Olá, estamos começando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. Eu gostaria de refletir com você neste programa mais um tema muito significativo, sobretudo para os jovens, mas não só, também para os pais, para os educadores, para todos aqueles que estão prestando um serviço de assessoria, de acompanhamento, de educação, de envolvimento com outras pessoas, com responsabilidades sobre elas. Vamos falar do acompanhamento. Acompanhamento, genericamente falando, por enquanto. De onde vem esse tema? Por que essa acessibilidade neste programa? Bem, começa assim. Em outubro deste ano, 2018, precisamente em Roma, vai acontecer o Sínodo Geral dos Bispos, que vai tratar do tema juventude. Juventude, fé e discernimento vocacional. Portanto, os bispos vão refletir sobre um tema muito sério, muito exigente. Já chegou um documento preparatório, que já foi objeto de leitura, de reflexão. E parte desse documento, ele e mais tantas outras coisas, conteúdos, que vierem de todo o mundo, serão objetos de reflexão nesse Sínodo. O Sínodo é um encontro, uma assembleia dos bispos em Roma. Pois é, falando do tema discernimento, entra aí a questão do acompanhamento. O Papa Francisco nos pede hoje proporcionarmos aos jovens a experiência do acompanhamento. É um grande desafio, hoje, esse tema. E a proposta que ele faz não é um acompanhamento qualquer, é o acompanhamento espiritual dos jovens em vista do discernimento vocacional. Nós já conversamos, meses passados, sobre esse tema do desafio do discernimento. Nós estamos numa era que não tolera o discernimento, sobretudo o discernimento vocacional, por causa do imediatismo, do presentismo. Então, somos chamados a fazer essa experiência delicada e desafiadora. O que significa a palavra acompanhamento? Creio que, antes de tudo, é necessário aprofundarmos o termo acompanhamento. Na base, na raiz da palavra acompanhamento, nós temos duas palavras, com e pão. Exatamente, exatamente. Acompanhamento significa comer o pão com o outro. Quem é o meu companheiro? É aquele que come o pão comigo. Aquele com o qual eu tenho experiência de contato. A palavra acompanhamento fala de companhia. E companhia pressupõe caminho junto, presença contínua. Pressupõe a experiência de amizade. Pressupõe a experiência de proximidade. Pressupõe a experiência de liberdade. Eu só posso comer o pão com alguém, jantar ou almoçar com alguém, se eu tiver liberdade. Se ela aceitar, aí comeremos o pão juntos. Esse termo fala da experiência de acolhida, que é o ponto de partida do processo de acompanhamento. Acompanhamento fala da necessidade de conhecimento. Mais um conhecimento dinâmico. Ou seja, à medida que eu estou fazendo o caminho com o outro, reciprocamente nós vamos nos conhecendo. O termo acompanhamento nos fala também de confiança. Talvez esta é uma das mais profundas experiências do processo de acompanhamento. Confiança. Quem de nós, por exemplo, se deixa acompanhar por alguém que não confia? Pense no motorista. Ou pense alguém que se apresenta a você, dizendo que vai levar em um determinado lugar, porque conhece o endereço, mas você não o conhece. Então, uma das condições básicas para que haja a experiência do acompanhamento, é verdadeiramente a confiança. Outra experiência muito significativa, necessária para que haja o acompanhamento, é a experiência da colaboração, da sinergia. Sinergia significa o encontro de energia, o encontro de sentimentos, dois que se sentem, dois que entram em harmonia, dois ou três ou mais, que querem fazer um caminho conjunto. Sem essa experiência de encontro, de sinergia, de comunhão, não pode haver acompanhamento. Portanto, isso significa a beleza da palavra acompanhamento. Fala de comer o pão com o outro, que significa estar presente na vida do outro, intimidade, caminho, presença, proximidade, liberdade, acolhida, tudo isso, tudo isso e muito mais. A beleza da palavra acompanhamento traz consigo toda uma carga de conteúdo que na prática deve ser verificado concretamente. portanto, não se pode falar de acompanhamento, por exemplo, onde não haja liberdade, onde não haja sintonia, onde não haja desconfiança, onde não haja acolhida e nem respeito. O companheiro é alguém no qual nós confiamos, é alguém que está conosco, porque estamos em sintonia. É justamente isso que vai acontecer no processo de discernimento vocacional, ajudado pelo acompanhamento espiritual. Mas, por falar em acompanhamento espiritual, que nós, a seu tempo, vamos aprofundar esse detalhe, essa questão principal, quero dizer que o acompanhamento espiritual está dentro de um grande contexto de acompanhamento. É necessário aprofundar, então, a beleza da experiência do acompanhamento, porque hoje nós estamos numa sociedade profundamente marcada pela experiência da solidão. A solidão está em casa, está na família, a solidão está entre os amigos, por incrível que pareça, a solidão está nas instituições. A solidão é um dos elementos fortes, dramáticos, da sociedade, assim dita, pós-moderna ou contemporânea. Portanto, a experiência do sofrimento, da solidão, não contribui, não favorece para a experiência do acompanhamento. Há diversos tipos de acompanhamento? Por exemplo, hoje se fala muito de acompanhamento pedagógico nas escolas. Acompanhamento pedagógico significa o acompanhamento educativo, acompanhar alunos, acompanhar professores, acompanhar ambos para que possam melhor assimilar aqui valores e atitudes que propõe a educação. mas se fala também de acompanhamento familiar. Quando os pais não acompanham os filhos, nós sabemos que acontecem coisas desastrosas com os filhos. Portanto, o acompanhamento familiar é muito hoje, é muito falado na nossa sociedade, é uma necessidade. fala-se também de acompanhamento técnico, por exemplo, para nos ajudar a melhor usufruir das máquinas ou então dar manutenção nas máquinas ou prever possibilidade de acidentes. Fala-se, por exemplo, de acompanhamento jurídico. Nós estamos na área do direito, portanto, evitar graves problemas, nós falamos também de acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, fala-se de muitas formas de acompanhamento. Então, nós podemos dizer que a questão do acompanhamento espiritual bem específico está dentro de uma cultura do acompanhamento hoje. Há muitas formas de acompanhamento, há diversidades de acompanhamento, há características diversas de acordo com o tipo de acompanhamento, há também critérios variados e processos de acompanhamento. É importante nós entendermos isso para podermos melhor centrar a nossa atenção sobre aquilo que é específico do acompanhamento espiritual. espiritual. Quando não levamos em conta o específico do acompanhamento espiritual, nós podemos errar assumindo elementos e características de outras formas de acompanhamento para aplicar na experiência de acompanhamento espiritual. Isso é válido sobretudo para os sacerdotes, religiosos, religiosas ou outras pessoas, líderes, até pais que fazem, se fazem de pessoas, se fazem companheiros, acompanhantes dos seus filhos no processo de crescimento espiritual ou crescimento na fé. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos refletindo sobre esse tema. Nós estamos falando sobre a importância do acompanhamento, dizíamos anteriormente que nós estamos numa sociedade que vive uma grande sensibilidade para com a questão do acompanhamento, mas também nós temos grandes obstáculos em relação ao acompanhamento, sobretudo ao acompanhamento espiritual. A variedade de acompanhamentos que nós vimos agora, elas têm como objetivo central favorecer a questão do lucro, a questão da segurança, a questão da prevenção a males, favorecer a produção, favorecer o bem-estar. Portanto, a finalidade das diversas formas de acompanhamento é sempre o sucesso, é sempre o sucesso. poderá não ser assim a questão do acompanhamento espiritual, que nós iremos ver na próxima ocasião. Mas, por que o acompanhamento? Todos nós necessitamos do acompanhamento. Primeira, a primeira motivação é porque nós nascemos acompanhados nós não nascemos sozinhos, aliás, nós fomos gerados num processo de acompanhamento, nós fomos formados no útero materno pela nossa mãe e acompanhado por tantas pessoas, formados pela nossa mãe, o modo de dizer, ela foi a personagem principal que favoreceu a nossa formação, formação, mas é o mistério, mistério divino o processo da nossa formação. Mas eu estou dizendo aqui que nós fomos acompanhados, ou seja, a mãe nos acompanhou no nosso processo de formação, por exemplo, a nossa idade, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sétimo mês, oitavo mês, ah, nono mês, vai ser no próximo mês, esse menino vai nascer, fomos acompanhados, mas não só, fomos acompanhados também por amigos, por parentes, pelo pai, pelos irmãos mais velhos, por vizinhos, tantas pessoas nos acompanharam quando ainda nós estávamos no ventre materno, você já pensou? Talvez vivamos muito o óbvio de cada dia, mas não pensamos nisso, nenhum de nós foi gerado e nasceu ocultamente, muito pelo contrário, foi sempre acompanhado, desde o ponto de partida, até todo o processo de gestação, de crescimento, nós fomos acompanhados pela nossa mãe e por tantas outras pessoas, todas elas sinais da grandeza e da bondade de Deus. Nós fomos acompanhados também desde a infância na escola, aliás, antes da escola tem a família, mas eu estou me referindo a um processo de educação, nós fomos educados dentro de um processo de acompanhamento, acompanhamento, alguém nos ensinou beabá, alguém nos ensinou a fazer as operações matemáticas, alguém nos ensinou os primeiros valores, as primeiras palavras, nenhum processo de educação acontece automaticamente, nenhum, todo e qualquer processo de educação se dá sempre dentro de um processo de acompanhamento e ai dos pais, ai da escola que não forma verdadeiros acompanhantes, uma escola, por exemplo, onde não há professores, pedagogos, educadores em geral que tem essa convicção do processo, da necessidade do processo de acompanhamento, os alunos fazem aquilo que querem e assim os males acontecem. Nós precisamos então do acompanhamento desde o processo de gestação, no processo de educação, depois de adultos também nós precisamos do acompanhamento, por quê? Porque nós temos fragilidades, nós temos muitas fantasias e as vezes nós nos apaixonamos por determinados modos de pensar, ideias, sonhos e depois não é verdade, era quimera, fantasia, era um erro e o processo de acompanhamento nos ajuda no confronto, alguém nos ajuda dizendo, olha, não é bem assim, cuidado, você já viu do outro lado, é, mas não é só isso, é lindo, maravilhoso esse processo de acompanhamento, é a necessidade desse processo do acompanhamento então, nós precisamos do processo de acompanhamento porque nós somos influenciados negativamente, nós recebemos um mundo de pressões sobre nós que muitas vezes nós não nos damos contas, não nos damos conta, por exemplo, a pressão da cultura, a pressão das ideologias, a pressão do comportamento dos outros sobre nós, a pressão dos nossos amigos, a pressão afetiva, há muitas pressões sobre nós, muitas formas de influência, o processo de acompanhamento sincero, honesto, educativo, nos ajuda então, a percebermos aquilo que é influência e aquilo que pode nos determinar, é muito doloroso quando alguém decide tudo porque está sendo influenciado, ou porque há uma força opressora tão grande sobre ele, em sua mente, em seu coração, em seus afetos, que ele fica despersonalizado, alguém vive por ele, ele é determinado, monitorado, isso pode acontecer conosco, então, a experiência do acompanhamento nos leva a estarmos atentos para aquilo que é influência e assim, gerindo com sabedoria as influências, nós fazemos exercício da nossa liberdade. Então, nós somos pessoas carentes, vulneráveis, nós precisamos então da experiência do acompanhamento, o acompanhamento na verdade é uma experiência de suporte, é uma experiência educativa, é uma experiência orientativa, isso é muito bom, em vista da nossa segurança, em vista da nossa firmeza, em vista da nossa alegria e da nossa paz. Quais são hoje os grandes desafios que dificultam a experiência do acompanhamento? Há uma série de ideologias, já falei anteriormente, por exemplo, a ideologia do imediatismo, crer que as coisas aconteçam aqui e agora, já, sem pensar num processo de discernimento. Portanto, o imediatismo é, sim, um dos grandes desafios que dificulta profundamente a experiência do acompanhamento. Mas temos também a experiência, uma ideologia do voluntarismo. o que é que é o voluntarismo? O voluntarismo é a absolutização da vontade do indivíduo. É verdade aquilo que eu quero, é verdade aquilo que eu decido, é verdade aquilo que passa pela minha vontade pessoal. Isso é o voluntarismo. Eu faço aquilo que eu quero e que eu decido. quantas vezes muitas pessoas inspiradas nesse princípio acabaram errando grossamente. O voluntarismo é um problema sério, é uma ideologia muito enganosa. Nós temos aí como consequência do voluntarismo o protagonismo, aquele desejo de ser a todo custo protagonista da própria história autônomo e independente. Eu tenho que decidir. Eu devo, eu faço, eu decido. E assim, não me deixo influenciar, não acolho outros pareceres, advertências. É um problema muito sério. É um desafio muito, muito, muito grande realmente. realmente. Outra ideologia que constitui um sério entrave, o problema, desafio, obstáculo para a beleza da experiência do acompanhamento é o empirismo existencial. Empirismo existencial, o que significa? Empiria significa experiências existencial, experiências da existência, da minha vida. Nós estamos hoje numa cultura que zela muito pela experiência, experiência, experiência. Não, me deixem fazer experiência. Não, mas eu quero fazer experiência. E em nome da própria experiência pessoal, muita gente, sobretudo os jovens, vão fazendo um acúmulo de frustrações, de problemas e problemas graves que marcam profundamente suas vidas. Portanto, essa ideologia do empirismo existencial, da vida como um conjunto de experiências fragmentadas, nos levam a um verdadeiro drama. É preciso, então, a experiência do confronto para ver se isso é bom, é sério, é verdadeiro. Que Deus nos conceda a graça, então, de perceber sempre a necessidade de fazermos caminho com os outros. Jesus foi um companheiro, Jesus foi um acompanhante, Jesus foi um educador, Jesus foi um grande amigo. Que Deus nos conceda, então, a graça de percebermos as nossas carências, as nossas limitações, porque quem não percebe as próprias carências e fragilidades, nunca vai procurar segurança. Na verdade, todos nós somos vulneráveis, nós precisamos de reforço, de ajuda, de um amigo, de um companheiro, que possa nos ajudar cada vez mais a viver melhor. Nós vamos continuar esse aprofundamento no próximo programa, falando sobre a experiência do acompanhamento específico, o acompanhamento espiritual. Deus nos acompanha sempre. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.